Aqueles que estão com o pecado escondido dentro da igreja e não confessa para o arrependimento, esses também já esqueceram, já deixaram o primeiro amor. O noivo, Cristo, continua com o seu amor ardente, noiva, a igreja, deixou esfriar o seu primeiro amor. Tem qualidades louváveis, há qualidade na vida de alguns crentes, parece que ele faz tudo direitinho, parece que está em paz com Deus, parece que está em honra, parece que a sua vida está no devido lugar, mas o Senhor está reclamando esta noite, apesar das qualidades louváveis que ele vê na sua vida, mas ele está dizendo que não vai desculpar você, pela falta do primeiro amor. E na carta que o Senhor redigiu à igreja de Éfeso, ele diz, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, porque senão eu vou remover o seu castiçal do seu lugar. Vamos parar para mencionar, para refletir, obreiros, será que somos aquele obreiro de antes? Será que somos aquele obreiro de antigamente? Deus vê as nossas qualidades louváveis? Deus nos vê no público? Deus nos vê pregando? Deus nos vê constantemente na igreja? Será, meus amados irmãos, que nós temos sido aquele grande, que éramos no início da nossa conversão? Quando ardia em nossos corações o fogo do primeiro amor? Será que ainda está ardendo no seu coração, irmã, o fogo do primeiro amor? Será, irmão, que está ardendo no seu coração o fogo do primeiro amor? Paramos para refletir, somos aquele crente fervoroso de antigamente? Somos o mesmo crente fiel e dedicado a Deus, como éramos no início da nossa conversão? Será que somos aquele crente que quando chegava a hora de vir para a igreja, não via nem a hora, ele não via nem o dia passar, aquela vontade de estar na igreja? Aquela vontade de chegar na igreja, e quando você chegava, você não ficava conversando, andando para lá e para cá, batendo papo com um, batendo papo com o outro, não. Você já chegava, fazia questão de chegar mais cedo, ajoelhava na frente do altar, curvava a sua cabeça, ou levantava os seus olhos ao céu, e começava a orar. E ali você começava a chorar, e o Espírito Santo descia, porque o céu se abria, e você mergulhava na graça, você era emergido na plenitude do Espírito. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, vamos parar para mencionar, para refletir, se realmente nós somos, o que éramos, no início da nossa conversão. O Senhor está dizendo, eu sei as tuas obras. O Senhor está dizendo, eu conheço a sua vida. O Senhor está dizendo, eu sei das qualidades boas, que você tem. Eu sei das qualidades, louváveis, que você tem. Cristo mencionou, nada menos, que nove qualidades, que ele viu, na igreja de Éfeso. Entenda por favor, eu vou repetir, mas nem por isso, nem pelas nove qualidades, louváveis, que ele viu, na igreja de Éfeso. Ele a desculpou, da falta do primeiro amor. Ele disse, tenho contra ti. Ele disse, tenho contra ti, porque esqueceste o primeiro amor. Irmãos, hoje nós vamos ter que voltar ao que éramos antes. Hoje vamos ter que voltar ao crente que éramos antes, no início da nossa conversão. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Ele disse, vê onde caíste. Ele ainda dava uma oportunidade para a igreja de Éfeso, quando ele disse, veja onde caíste, arrepende-te pois, levanta, arrepende-te pois, porque se não se arrepender, eu removerei o seu castiçal do seu lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Onde foi que você caiu? Onde foi que você caiu, irmão? Lembra-te e levanta hoje. Levanta hoje. O profeta Isaías, Deus falou através do ministério do profeta Isaías, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor, vem nascendo sobre ti. Aleluia! Esta palavra é para fazer o crente voltar ao primeiro amor, e sair daqui cheio da graça, cheio de poder, cheio da unção de Deus, revestido da glória. Aleluia! Você está sentindo a presença de Deus? Quais são os que têm deixado o primeiro amor? Quais? Os que nada sentem ao ausentar-se dos cultos. os que nada sentem ao ausentar-se dos cultos. Você se lembra? Você se lembra? Que você tinha facilidade de vir na igreja, de vir nos cultos? Você se lembra que você tinha facilidade de vir na doutrina? Você se lembra que você tinha facilidade de vir no culto de Santa Ceia? Você se lembra que você tinha facilidade de vir na igreja? Não era necessário o pastor obrigar? Não era necessário o pastor... Ameaçar até de punição? Você tinha prazer de estar na igreja? E o dia que você faltava da igreja, você sentia aquela tristeza, meu Deus, eu faltei hoje, mas amanhã eu vou. Os que nada sentem ao ausentar-se dos cultos também já deixaram o primeiro amor. Quais são os que têm deixado o primeiro amor? Aqueles que não oram em secreto com Deus e se esqueceram dos cultos domésticos. Você se lembra que antes você reunia a sua família e você fazia um culto com a sua família e você lia a Bíblia com a sua esposa, seus filhos, você reunia a esposa, os filhos, fazia aquele culto doméstico, você lia a palavra, você ajoelhava ali, orava com a família e depois ia repousar. Chegando no seu quarto, você orava em secreto com Deus e hoje já não tem mais isto. Hoje já não tem mais isto. Hoje você já não ora mais em secreto com Deus, você esqueceu do culto doméstico, você não reúne a família, não lê a palavra, não ora com a família, esqueceu do culto doméstico e das orações secretas com Deus. E por isso Deus está reclamando, assim como Ele reclamou com a igreja de Éfeso. Vejo todas as qualidades louváveis, mas tenho contra ti que esqueceste o primeiro amor. Deus quer que nós voltemos ao primeiro amor. Quais são os que têm esquecido do primeiro amor? Os que não se esforçam por levar o próximo a Cristo. Sabe que tem crente que não se esforça para levar o próximo a Cristo. Não se esforça para levar o próximo ao conhecimento de Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo. estes também, segundo a palavra de Deus, já esqueceram, já deixaram o primeiro amor. Outra coisa, prezados irmãos, para não levar a vida murmurando, mas é para levantar a sua mão, olhar para o céu e dizer, Senhor, santifica a minha vida. Senhor, renova a minha vida. Senhor, eu quero, aleluia, o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Aqueles que querem tirar o argueiro do olho do seu irmão, mas esquece da trave que está no seu olho. Esses também já deixaram e esqueceram o primeiro amor. Aqueles que dizem ser crente, mas não têm o testemunho do verdadeiro cristão, Esses também já esqueceram, já deixaram o primeiro amor. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas odeia o próximo. Dizem que amam a Deus, mas odeia o seu próximo. Esses também já esqueceram, já deixaram o primeiro amor. Aqueles que dizem estar ligados na videira, isto é, estar ligado em Cristo, mas não produz fruto. Esses também já esqueceram do primeiro amor. Aqueles que não se santificam no corpo, na alma e no espírito, já esqueceram do primeiro amor. Aqueles que dentro da igreja parecem crente, mas fora da igreja, é escândalo para o evangelho, vivem escandalizando a palavra de Deus. Esses também já deixaram o primeiro amor. Irmãos, Irmãos, aqueles que choravam, e hoje já não choram mais. E hoje já não choram mais. Também já esqueceram o primeiro amor. hoje todo mundo aqui vai chorar diante de Deus. Mas vai voltar a ser aquele crente chorão que você era. Aquele crente que chegava na presença de Deus, e parecia que ia derreter na presença de Deus. Aquele crente que quando ouvia a palavra, quando Deus começava a falar, Ele começava a chorar. Quando uma irmã vinha na frente, cantava com inspiração do Espírito Santo, Ele já chorava lá no banco. O pastor pregava uma mensagem, inspirada pelo Espírito Santo, Ele chorava, as lágrimas rolavam no seu rosto. O pastor dava uma mensagem de exortação doutrinária, Ele já chorava, recebia aquela palavra, parece que comia aquela palavra. Hoje o pastor dá uma mensagem de exortação, o crente sai da igreja nervoso, murmurando, e até dizendo, o pastor só pregou para mim, o pastor só visou a minha vida, o pastor não conhece a vida de ninguém, mas Jesus Cristo, conhece a vida de todos nós. E a palavra dEle, é Ele quem fala. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje em dia, prezados irmãos, o pastor da igreja, já não pode mais corrigir os crentes, dentro da palavra, porque os crentes já não aceitam mais. Os crentes não querem mais aceitar a correção, os crentes não querem mais aceitar a disciplina. Se o pastor vai disciplinar o crente, é perigoso o pastor apanhar, porque o crente já não aceita mais a disciplina. Deixou, esqueceu o primeiro amor. Antigamente não era assim. Antigamente não precisava ninguém ver o seu erro. Quando você, por um descuido, você fracassava, você chegava na igreja, ia logo procurando o pastor da igreja, e dizia, pastor, pelo amor de Deus, eu descuidei, eu errei, eu pequei contra Deus, e já começava a chorar, e caía de joelho, e pedia perdão a Deus. Hoje em dia não é assim. Quando os crentes estão com o pecado escondido dentro da igreja, Deus fala com ele, a pravesta a palavra, mas o pecado continua escondido. Deus fala com ele, para ele levantar, confessar, e se arrepender, mas ele prefere ficar com o pecado escondido. E chega no dia da Santa Ceia, ele participa da ceia do Senhor, ele pega no cálice, ele pega no pão, e participa sem nenhum temor. Esses deixaram o primeiro amor, está correndo risco, se não se arrepender, se não levantar, Deus vai remover, o seu castiçal, do seu lugar. Ele está dizendo, eu removerei, o seu castiçal, do seu lugar. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! 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 Levanta a mão e glorifica o nome deste Deus, que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Aleluia 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 Meus irmãos Deus falou com esta igreja neste momento em mistério santo Deus falou em mistério e pôde me dar o discernimento deste mistério neste momento Deus falou da seguinte forma Meus filhos Eu sou o Deus que falo convosco Aleluia Aleluia E Deus falava mais Esta mensagem é só de exordação Arrepende-te E eu serei contigo Oh, e anda lá basteira e anda lá vai Hoje muita gente vai chorar na presença do Senhor Meus irmãos Um minutinho mais Há muitos crentes que não sabem o valor de uma lágrima na presença de Deus Por isso já não chora mais Não chora na oração Não chora na pregação Não chora no louvor Endureceu o coração Esqueceu o valor de uma lágrima Escutem por favor Um minutinho só Por que que nós não choramos mais Por que que nós não choramos mais Por que que nós não choramos mais Muitos crentes que não choramos mais Aleluia Por que não choramos mais irmãos? Secou a fonte das nossas lágrimas Deus vai tocar na fonte das nossas lágrimas hoje E você vai chorar Deus vai tocar na fonte das suas lágrimas, aleluia Irmãos Na vida de muitas igrejas já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor Segundo a palavra de Deus Deus já deve ter removido o castiçal dessas igrejas Na vida de muitos crentes já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor Deus já deve ter removido o seu castiçal Na vida de muitos obreiros já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor Deus deve ter removido o seu castiçal Na vida de muitas obreiras não ardem mais o fogo divino do primeiro amor Deus deve ter removido o seu castiçal do seu lugar Na vida de muitos pastores já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor Deus já deve ter removido o seu castiçal do seu lugar E para Deus trazer de volta o seu castiçal do seu lugar Volte ao primeiro amor hoje Deus está vendo as suas qualidades louváveis Mas nem por isso ele vai desculpar você Da falta do primeiro amor Ele está reclamando Ele quer que você volte ao primeiro amor Levanta sua mão e glorifica o nome de Deus Fique em pé em nome de Jesus Eu não vou falar mais Eu não vou falar mais O que o Espírito diz às igrejas Você quer chorar? O anjo da igreja escreve Disse o Senhor Fala com o Senhor O Senhor Toca na fonte das minhas lágrimas, Deus O Senhor tem tanto tempo que eu não chovo mais, Senhor Eu não choro mais na Tua presença, Senhor Toca na fonte das minhas lágrimas Diga, irmão Senhor, toca na fonte das minhas lágrimas Levanta sua mão aí Quem quiser chegar aqui na frente, chega Quem quiser chegar aqui na frente, chega Obreiros, vamos chorar Vamos chorar hoje na presença do Senhor Não é possível que nós não vamos chorar Não é possível que Deus não vai tocar na fonte das nossas lágrimas Coral, chora na presença do Senhor Deus está tocando na fonte das suas lágrimas Obreiro, chore um pouquinho na presença de Deus Obreiro, vamos chorar um pouquinho na presença de Deus Igreja, chore agora Arrependa-te de onde caíste E levanta-te, senão removerei e tirarei do seu lugar o seu castiçal Deus está falando Levanta sua mão agora e glorifica Aí atrás, aqui na frente, todo mundo nos corredores da igreja Daí glória, daí glória, daí glória, daí glória Onde caíste, senão removerei e tirarei do seu lugar o seu castiçal E o seu castiçal E o seu castiçal E o seu castiçal Antes que chores de dor Te arrepende enquanto é tempo Antes que chores de dor Te arrepende enquanto é tempo Volta o primeiro amor 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 Oh, Espírito Santo É o fogo divino do primeiro amor Oh, que maravilha Ouvinte, o fogo está aceso aqui É o fogo divino do primeiro amor Aleluia Aleluia Oh, Aleluia, Senhor É o fogo divino do primeiro amor